Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. No meu vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade incrível. Você vai ter assim uma nova forma de divulgação do seu trabalho no YouTube. É uma novidade maravilhosa dentro do WhatsApp que você vai amar. Eu não podia deixar de trazer essa dica. Como vocês sabem, eu trago novidades do YouTube e do WhatsApp. Então, eu sou a Nativa Silveira, do Super Dicas da Nativa, que trago tutoriais toda quinta e todo domingo. E hoje nós vamos falar sobre criar um canal dentro do WhatsApp. Vou te mostrar o passo a passo de como criar um canal, de como divulgar o teu trabalho no YouTube, ganhar vários seguidores dentro do WhatsApp, poder compartilhar com os seus amigos e fazer uma divulgação perfeita do seu canal do YouTube no WhatsApp. Vou te ensinar o passo a passo de como eu criei, como eu fiz tudo direitinho, até porque eu fiz com o mesmo nome do YouTube, tudo certinho. E vocês vão ver que maravilha. Então, segue lá o meu canal Super Dicas da Nativa no WhatsApp, que vocês vão amar as minhas novidades. Por lá eu vou colocar os links dos meus vídeos também e vai ser maravilhoso. Olha, aí ó, assina aí a chamada. Assina a chamada para não perderem um dos meus vídeos e me segue lá no WhatsApp também, porque eu tenho certeza que nós vamos fazer uma bela parceria. Então, meus amores, vamos para o passo a passo? Então, meus amores, vamos para o passo a passo. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e como você já vê, as atualizações estão no lugar de status, que no meu está aqui em cima. A maioria está aqui embaixo, mas eu não sei por que o meu está aqui ainda. O meu já está atualizado, mas ainda não está aparecendo embaixo. Então, aqui, como vocês podem ver, a primeira mudança é essa. Os status das pessoas que você tem os números salvos, ele aparece aqui, porque antes era assim, lembra? E agora é assim. Quando você clica no status de um amigo, eu vou clicar aqui nesse meu amigo, porque ele é um amigão. Aí está aqui, olha, os status dele. Eu vi todos os status, aí olha só o que ocorre. Depois que eu ver, ó, aí vai voltar, ó. Aí, ele sumiu daqui, ele foi lá para o finalzinho. Se eu quiser ver novamente o status do meu amigo, eu vou ter que vir aqui. Eu já tinha visto desse, já foi, esse aqui já foi, esse já foi, já está tudo no final. Beleza, vamos para o canal, certo? Então, aqui já está, ó, um canal só que eu estou seguindo. Como vocês podem ver, tem as notícias do Corinthians. Olha que linda as notícias, todas as notícias do Corinthians. E agora eu vou voltar para a gente ver os canais que já tem, olha só. As pessoas comuns do meu WhatsApp ainda não estão criando canais, mas eu já tenho alguns aqui que me parece que são. Então, eu vou clicar aqui nesse sinalzinho aqui de mais, e eu vou criar o meu canal para vocês verem. Vamos clicar em criar canal. E aqui tem, crie um canal para alcançar o maior número de pessoas. Deixa eu ver, aqui não apareceu para colocar a foto, deixa eu clicar de novo. Deixa eu ver. Mas aqui apareceu uma camerazinha, eu vou clicar, depois aí a gente vê. Vamos lá. Um canal para alcançar um número ilimitado de pessoas. Qualquer pessoa pode encontrar o seu canal. Os canais são públicos, qualquer pessoa que usa o WhatsApp pode encontrar os canais e acessar as atividades dos últimos 30 dias. As pessoas têm acesso apenas ao canal. Seu número de telefone, sua foto de perfil e seu nome não serão exibidos aos seguidores. Você é responsável pelo seu canal. Seu canal precisa seguir as diretrizes e será analisado pelo WhatsApp. Antes, aparecia aqui uma camerazinha para trocar a foto. Não sei se é porque eu já cliquei, mas vamos continuar. Ah, apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Vamos primeiro para a foto que eu quero colocar aqui. Eu vou vindo aqui na minha galeria e eu vou clicar nessa foto. E eu vou deixar essa foto. Depois eu posso até mudar, mas agora eu vou deixar essa. Que é o nome do meu canal, certo? Então, deixa eu ver de novo, porque não ficou bem centralizado. Deixa eu tentar centralizar ela, para ficar mostrando bem o nome, certo? Vamos ver. Acho que agora vai. Pronto. Tá bom, mais ou menos. Mas assim, se clicar, talvez ela aumente. Vamos ver. É tudo muito novo para mim. Então, vamos lá. Vou criar o nome do meu canal, que vai ser o mesmo do meu canal do YouTube. Porque assim, se tem essa opção de fazer divulgação do YouTube, vamos fazer divulgação da forma correta, né, meus amores? Aqui, insira uma descrição para que os seus seguidores incluam informações úteis para os seguidores. Insira uma descrição para o canal e inclua informações úteis para os seus seguidores. Então, aqui eu vou colocar assim, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Ponto. Aqui, você encontra... Aqui, eu vou escrever... Então, meus amores, conforme eu tinha dito, eu parei para o vídeo não ficar muito longo, mas tá aqui. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui, você encontra tudo sobre o YouTube, diretrizes da comunidade do YouTube, todas as novidades do WhatsApp. Sigam o meu canal no YouTube, Superdicas da Nativa, e você vai amar. Embaixo, eu coloquei meu nome, porque eu não tenho interesse nenhum de ficar anônima, certo? Como aqui já tem uma foto minha. Agora, é só clicar em criar o canal. Está criando. E olha aí, gente, meu canal já está criado. Eu não tenho seguidores ainda, mas eu vou divulgar. Aqui está o link, ó, do meu canal, que eu posso copiar e enviar para os meus amigos, compartilhar nos status. E aqui, agora, eu posso escrever o que eu quiser, ou colocar os links dos meus vídeos. Que, nesse caso, eu vou fazer isso. Eu vou lá agora no meu canal do YouTube, e eu vou pegar um vídeo que eu queira, e vou jogar aqui para vocês verem, certo? Então, é mais uma forma de divulgação. Eu vou colocar esse aqui, ó. Esse, eu vou aqui colar, compartilhar, e depois eu vou colar, copiar o link, certo? E eu vou jogar lá. Não, não vou copiar, não. Eu vou compartilhar diretamente para ver o que é que ocorre. Aqui vai para os status. Não aparece canal, como vocês podem ver ainda, ó. Aí não vale, não tem como. Mas, vamos ver aqui, não vai. Criar grupo, não vai. Status, contatos, compartilhe, não vai. Então, nós vamos colar, certo? Eu já tinha copiado, vamos lá. Olha aqui, gente. Colando, só colando lá, copiando lá, e colando, aqui já vai o link do vídeo. E aqui, eu vou colocar assim, sigam meu canal no YouTube, e vejam mais. Pronto, três pontinhos. E aqui, olha, eu compartilhei o meu vídeo, e os meus amigos, os meus futuros seguidores, eles podem ver, podem assistir diretamente lá no YouTube. Então, ou seja, isso é uma forma maravilhosa de fazer divulgação no YouTube, gente. Eu amei. Tenho certeza que vocês também vão amar, porque é uma atualização muito importante. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, e compartilha com aquele teu amigo que ainda não sabe dessa novidade. Valeu, gente. Sejam... Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão por ter ficado até o final. Deus abençoe as suas vidas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.